Romilson Cedês, o Moral da Bahia Não adianta, vim implorar, vim pedindo pra voltar Aí não volto mais, acabei de terminar Não adianta, vim pedir, querendo me iludir Pois agora se aguente, dessa vez vai ser assim Não adianta, vim implorar, vim pedindo pra voltar Aí não volto mais, acabei de terminar Não adianta, vim pedir, querendo me iludir Pois a partir de hoje, dessa vez vai ser assim Alô galera da rádio, a cultura FM Aracim Bahia, tamo junto Alô Gilson, aquele jeito Proibido falando rolante, por isso que agora já vou desligar Estou contando os quilômetros, vendo na praia que vou ultrapassar A velocidade, por sua culpa, com a multa posso levar Não adianta, vim implorar, vim pedindo pra voltar Aí não volto mais, acabei de terminar Não adianta, vim pedir, querendo me iludir Pois agora se aguente, dessa vez vai ser assim Não adianta, vim implorar, vim pedindo pra voltar Aí não volto mais, acabei de terminar Não adianta, vim pedir, querendo me iludir Pois agora se aguente, dessa vez vai ser assim LC Estúdio, gravando tudo ao vivo, bacana qualidade Romilson Cedês, o moral da Bahia E esse sim, é moral Alô galera dos paredões Eu quero você, coladinha em mim Porque essa noite amarei gostosinho Isso aqui tá fervendo, tá gostoso demais Esse teu rebolado vai matar o papai E deixado em onda gatinha Essa noite serei todo seu Nessa lambada gostosa, você será toda minha Na lambadinha, na lambadinha, na lambadinha Desse é gostoso dessa manhã Na lambadinha, na lambadinha Na lambadinha, desse é gostoso dessa manhã Estrela é o título das teclas Marcela qualidade, LC Estúdio Eu quero você, coladinha em mim Porque essa noite amarei gostosinho Isso aqui tá fervendo, tá gostoso demais Esse teu rebolado vai matar o papai Eu quero você, coladinha em mim Porque essa noite amarei gostosinho Isso aqui tá fervendo, tá gostoso demais Esse teu rebolado vai matar o papai E deixado em onda gatinha Essa noite serei todo seu Nessa lambada gostosa, você será toda minha Na lambadinha, na lambadinha, na lambadinha Desse é gostoso dessa manhã Na lambadinha, na lambadinha, na lambadinha Desse é gostoso dessa manhã Na lambadinha, na lambadinha Na lambadinha, na lambadinha Na lambadinha, na lambadinha Na lambadinha, na lambadinha Desse é gostoso dessa manhã Romilson Cedês, um moral da Bahia E esse sim, é moral Eita lá o tiro nas teclas Solinho mais diferenciado, viu? Tem gente Ela em seu estúdio, gravando os olhos daquela qualidade Essa mulher é louca Essa mulher é louca, ela é toda atrevida Profissional na arte, verdadeira bandida Ela chegou no baile, causando um alvoroço Com um vestido bem justinho Deixando os homens loucos E do nada aconteceu Que ela chega pra mim Me puxando, me agarrando E dizendo bem assim Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Com você até o sol raiar Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Hoje eu vou me acabar Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Com você até o sol raiar Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Hoje a noite eu vou me acabar Galera dos paredões Yuri Paredão Os maçons paredão Elizei Estúdio Alarco, tamo junto e misturado Essa mulher é louca Ela é toda atrevida Profissional da arte Verdadeira bandida Ela chegou no baile Causando amoroso Vestido bem justinho Deixando os homens loucos E do nada aconteceu Ela chega pra mim Me puxando, me agarrando E dizendo bem assim Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Com você até o sol raiar Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Hoje nós vamos nos acabar Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Com você até o sol raiar Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Eu quero lambadinha Hoje a noite eu vou me acabar Alô galera do setor Com o Milson Cedês O Moral da Bahia E esse sim É Moral Teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pro rolê Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou E a partir de hoje O nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir e brincar Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todo Quem tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Quem tem que acabar 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 essa noite Essa noite, essa noite Galera da minha baixinha de fora Tamo junto misturado Abração especial da dobra Guilherme e Sandro Costa E os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou partir pra rolê Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou E a partir de hoje O nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir e brincar Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todo Os paredão agora Galera do Kereraxã Quem tem que acabar essa noite Quem tem que acabar essa noite Quem tem que acabar essa noite Eu só volto de madrugada agora, viu? Aquela festa que a galera curte Que chama os cabaré Que tem que acabar essa noite Que tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Que tem que acabar essa noite Puxa, meu tio na secla Bora galera, tops do momento Do balanço daquele jeito Alô Adelso Abraço especial Vamos junto Galera do Baixão Galera do Setor Galera da Rocha de Baixão Galera do Dezenope Em toda a região Chama E essa é pra tocar nos paredões, viu? Você aí que passa o dia isolado Que sente falta dessa mulher Vai procurar ela, viu? Deixando ela sozinha Romilson Sudês O Moral da Bahia E esse sim é Moral Dia isolado Sinto falta de você Meus amigos na balada Me chamam pra beber Se você estivesse lá Eu iria bonitinho Me chamava pro salão Pra dançar bem coladinho Se você estivesse lá Eu iria bonitinho Me chamava pro salão Pra dançar Faço o dia isolado Sinto falta de você Meus amigos na balada Eles chamam pra beber Se você estivesse lá Eu iria bonitinho Me chamava pro salão Pra dançar bem coladinho Se você estivesse lá Eu iria bonitinho Me chamava pro salão Pra dançar bem coladinho Meus parceiros na balada Com você eu não sabia Vou dançar a noite toda Até amanhecer o dia Mete, mexe, embole, embole No passinho da alegria No passinho da lambada Vamos nessa vai, mãe LZ Studio Bora, Galego City, divulgações Olha lá o tiro das teclas Romilson Cedês Um moral da Bahia E esse sim é moral Perto da minha Ferrari Seu camarão é bichinha As mulheres que eram suas Agora estão na minha Tô na praia do Nordeste E você no Rio do Sul E além da Lamborghini Tem um mapa Jerusalém Um Amarok Um jet ski Uma rala e uma lancha E muita grana pra curtir Uma casa em Nova York E além da cobertura Uma fazenda em Serrinha Quero ver quem me segura Eu tô de bem com a vida Tô bem arrumado Se você se acha doce Já estou açucarado Todo jeito que elas gostam Eu tô chamando atenção Tô malhado e tô gostoso Sem ninguém no coração Eu tô de bem com a vida Tô bem arrumado Se você se acha doce Já estou açucarado Todo jeito que elas gostam Eu tô chamando atenção Tô malhado e tô gostoso Sem ninguém no coração Alô Yuri Paredão Osma Paredão E o São tamo junto Alô galera do setor Paixão Aracê Perto da minha Ferrari Seu camara é bichinha As mulheres que eram suas Agora estão na minha Tô na praia do Nordeste E você no Rio do Sul E além da Lamborghini Tem uma Pajero Um Amarok Um Jesquim Uma rala e uma lancha E muita grana pra curtir Uma casa em Nova York E além da cobertura Uma fazenda em Serrinha Quero ver quem me segura Eu tô de bem com a vida Tô bem arrumado Se você se acha doce Já estou açucarado Todo jeito que elas gostam Eu tô chamando atenção Tô malhado e tô gostoso Sem ninguém no coração Tô de bem com a vida Tô bem arrumado Se você se acha doce Já estou açucarado Todo jeito que elas gostam Eu tô chamando atenção Tô malhado e tô gostoso Sem ninguém no coração Isso é Guilherme Sandro Costa Tô menino Que a média faz que eu vou ter tudo Menos saudade E terminar foi o melhor Que me aconteceu Mas que dá conselho pra gente Não beija você Não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não um adeus Mas antes de fazer merda E se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem Não pega ninguém no lugar de ele Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Mas que dá conselho pra gente Não beija você Não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não um adeus Mas antes de fazer merda E se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Alô minha prima Deane, tamo junto viu Bora no piseirinho aí viu Piseguilher e Sandro Costa Alô minha prima Deane, essa é pra você viu Vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu sou igual criança Assim passa e nem mandar Será que nem melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece bem, eu não tô sem você Mas eu não vou negar que lá no fundo eu já tô quase sedento E que a minha vontade só tá perdendo pro bem Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só no esquema Que você dar um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Alô galera do paixão Qual voa do carerá Baixinha de fora Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece bem, eu não tô sem você Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento E que a minha vontade só tá perdendo pro bem Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só no esquema Que você dar um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só no esquema Que você dar um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Esse é o Altejo nas teclas Alô galera do Zê Estúdio Gravando com qualidade Romilson Cedês O Moral da Bahia E esse sim é moral Alô seu menino É piseiro? Vambora Alô latido das teclas Alô vadizinho do top do momento Valeu por a composição viu Romilson Cedês O Moral da Bahia E esse sim é moral E na praia de Salvador Só dá pra novinha senta E na praia de Salvador Dá pra novinha senta Quando toca esse swing Do balanço do mar Ou quando toca esse swing Do balanço do mar Até toca na áudioos do mundo Ô senta Hasta toca na áudio Senta Até toca na áudio Senta Até toca na áudio Senta Até toca na áudio Ey menino É piseiro E na praia de Salvador, dá pra novinha sentar Na praia de Salvador, dá pra novinha sentar E quando toca esse swing no balanço do mar Mas quando toca esse swing no balanço do mar Ou senta, ou senta, até toca na água Alô galera do Salvador Alô galera do setor Baixão Estou voando carerá, estoura o CD aí, viu menino? Tamo chegando Ei menino, essa tá estourada na boca do povo, viu? Alô Romil do Moreno Alô Tomo Balanço Nelson Romilson Cedês O Moral da Bahia E esse sim, é mora Faz o coraçãozinho e joga de ladinho Ei, faz o coraçãozinho e joga de ladinho Ei, faz o coraçãozinho e joga de ladinho Desenrola e bate Esse é o pitch de ladinho O que faz o seu corpo se mexer Esse é o pitch de ferro, esse ar O que faz o seu corpo se mexer E o desenrola e bate Joga de ladinho 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 Alô galera das carregadas Estão junto menino Bota esse piseirinho aí, viu? É aquele jeito É roda poeira Galera de paredão E o paredão As uma paredão E ei, faz o coraçãozinho E joga de ladinho Ei, faz o coraçãozinho E joga de ladinho Ei, faz o coraçãozinho E joga de ladinho Desenrola e bate Joga de ladinho Desenrola e bate Joga de ladinho Desenrola e bate Joga de ladinho Esse é o pitch de ferro, esse ar O que faz o seu corpo se mexer E o rio Esse é o pitch de ferro, esse ar O que faz o seu corpo se mexer E o desenrola e bate Joga de ladinho 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 Alô, galera do pau, o ato zetou, se é o filhanda Bota um piseiro nas carvogadas daquele jeito Penta um paredão, a novinha vai, chama E esse é sucesso dos top Novo balanço, daquele jeito, viu? Alô, Adelso, bora dar o título nas teclas Desce e desce, com o papo na mão Desce e desce, com o papo na mão Vai desce até o chão Desce, desce com o capo na mão Vai desce até o chão Desce, desce com o capo na mão Vai desce até o chão Desce, desce com o capo na mão Vai desce até o chão A galera do piseiro Na botão da madora Pedominha chega no carro Pedominha chega no carro Pedominha chega pra cá Chega pra cá, chega pra cá Pedominha chega pra cá Pedominha chega pra cá Pedominha chega pra cá Que nós vamos até pra fora Instagram e Sombro Costa, seu menino Rap zero Então toma Romilson Cedês, o moral da Bahia E esse sim é moral Desce, desce com o capo na mão Desce, desce com o capo na mão Desce, desce com o capo na mão Vai desce até o chão A galera do piseiro Desce, desce com o capo na mão Desce, desce com o capo na mão Pedominha chega pra cá Pedominha chega pra cá Pedominha chega pra cá Que nós vamos até pra fora Pedominha chega Pedominha chega E essa é sucesso Pedominha chega Pedominha chega Pedominha chega Pedominha chega Procantilha chega E essa é sucesso Edson Caio E essa é sucesso De raça Dicas E essa é sucesso Percanio E essa é sucesso Data E essa é sucesso Eu não sei A cintinhar Este é sucesso O Toma Pinto, Escola Itaripava O Toma Pinto, Escola Itaripava O Toma Pinto, Escola Itaripava No domingo, eu pego na segunda é a ressaca No domingo, eu pego na segunda é a ressaca Então encaixa, vai encaixa Isso de ressaca, encaixa, encaixa Eu amo isso de ressaca, encaixa, encaixa e vai chama Eu amo isso de ressaca, encaixa, encaixa Eu amo isso de ressaca, encaixa, encaixa Eu amo isso de ressaca, encaixa, encaixa Eu amo isso de ressaca Sucesso dele, viu? Bora, entrando o piseiro Encaixa, encaixa Xaba Léo, tiro nas teclas LZ Estúdio LZ Estúdio